Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita de doce de banana super fácil de fazer. Já se inscreva no canal e deixe o seu like. Começaremos amassando 4 bananas e em seguida vamos ao fogo médio e colocaremos 4 colheres de sopa de açúcar. Vamos mexer até que esse açúcar derreta por completo e vire um caramelo. Depois que chegou no ponto de caramelo, colocaremos meia xícara de água. Vamos mexer bem até ficar homogêneo. E em seguida colocaremos as 4 bananas amassadas. E também acrescentaremos canela em pó a gosto. Vamos dar mais uma mexidinha até que chegue a esse ponto. E pronto, você já pode saborear essa delícia aí na sua casa. E é isso aí, até o próximo vídeo pessoal.